Bom dia Mário Flávio, bom dia a todos que acompanham o Café Forró e Política e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante que é a realização de eventos, socorro desse setor também e pra isso a gente vai conversar com o vereador Anderson Correia que realizou uma audiência pública pra debater o tema na Câmara Municipal de Caruaru. Anderson, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade e ao Café Forró e Política. Bom dia Laís, bom dia Mário Flávio, pois é, a gente realizou ontem uma audiência pública com o objetivo de o retorno gradual dos eventos aqui no município de Caruaru, tendo em vista que é uma pauta estadual, mas que a gente resolveu escutar os empresários e alguns artistas locais que estão sofrendo com essa situação. Escutamos, também o Poder Legislativo teve essa participação junto com o deputado estadual Eric Lester, deputado estadual Van Desson, que participaram representando a LEP. O evento, a audiência foi coordenada pelo presidente Burgo Lambreira com a presença de outros vereadores, então foi um evento, uma audiência muito importante pra que possamos primeiramente entender essas dificuldades e que possamos levar para a nossa reunião que vamos chamar no Recife com a Secretaria de Saúde, pra que a gente possa visualizar uma solução pra esse setor. A gente sabe que essa demanda é uma demanda extremamente criteriosa, tendo em vista que esses eventos devem cumprir com alguns protocolos de segurança, e a gente precisa fazer com que esses eventos voltem o mais rápido possível. Então, vamos criar, o Poder Legislativo de Caruaru criará uma comissão especial pra acompanhar esses empresários, esses artistas, pra que possamos discutir com o Estado essa retomada desses eventos. Ô Anderson, e geralmente nessas reuniões, nessas audiências públicas, surgem ideias, são dadas sugestões pra que o tema que é debatido caminhe e haja uma solução pra aquele setor. O que é que nessa audiência foi apresentado de solução, de ideia, pra ser levado adiante aí por essa comissão? Olha, eles pedem que, no mínimo, os eventos sejam equiparados aos bairros e restaurantes, que seria uma solução, né? Esses eventos aconteceriam com controle, com testes, com todos os protocolos de segurança, pra que haja uma retomada desse setor. O que não pode foi o primeiro setor a parar e eu espero que não seja o último a votar, porque são quase dois anos, Laís, nesse sofrimento, essas pessoas que atuam nesse segmento estão sofrendo. Eu tive relatos de artistas que venderam seus instrumentos, que venderam tudo que vêm dentro de casa pra pagar uma conta de água, uma conta de luz. E o que a gente pode fazer dentro do Poder Legislativo é dar esse amparato de se criar essa comissão especial. Já conversei com o presidente Bruno Lambreta, ele já estatou positivamente, pra que a gente possa acompanhá-los nessa reunião que vai haver em Recife, procurar a Fundação de Cultura pra que a gente possa discutir a nível municipal, ter também esse apoio aqui pra que a gente possa ir adiante e trazer soluções viáveis pra esse retorno gradual. O que não se pode, Laís, é a inércia, todos ficarem calados em relação a uma situação tão difícil que é essa do setor de eventos. Como também, a nível municipal, eu fiz um requerimento que foi aprovado por inanimidade pra que a gente, o município de Caruaru, apresente um auxílio emergencial municipal para os artistas locais. Então o Poder Legislativo tá se movimentando, tá agindo. Além de fiscalizar, também tem que visualizar as demandas da população, dos setores. Então é isso que a gente tá fazendo, tá buscando alternativas pra que a gente possa solucionar o mais rápido possível essa demanda. Anderson, você falou aí sobre o poder municipal, na pessoa da Prefeitura de Caruaru, e a gente queria saber o seguinte, houve participação de algum representante da fundação da Prefeitura nessa audiência? Qual é a posição que a Prefeitura vê em questão do requerimento que foi aprovado, dessa questão de auxílio? Você tem esse diálogo? Olha, em relação ao auxílio, a gente não tem ainda um posicionamento, mas eu acredito que na próxima semana o Poder Executivo poderá se manifestar em relação a isso. Nós não convidamos ninguém do Poder Executivo, tendo em vista que é uma demanda estadual, que requer uma discussão a nível estadual. Então tivemos a presença dos deputados estaduais, o Anderson, e do deputado Eric Glessa, pra que essa nossa demanda, essa nossa comissão especial, ela leve o que foi discutido nessa audiência para a Secretaria de Saúde e que tenhamos um posicionamento a nível estadual, tendo em vista que o município não vai poder intervir na questão do decreto estadual. O município pode aumentar a dificuldade, mas não pode diminuir a questão do decreto. Então fica a critério mais a nível de Estado pra ter essa redução gradual, a volta gradual dos eventos aqui no Estado de Pernambuco. E pra gente encerrar, Anderson, eu queria saber o seguinte, qual é o próximo passo? Vocês abriram essa discussão em âmbito estadual, por Caruaru, e agora vocês já têm alguma data pra se reunir com a Secretaria de Saúde, pra os próprios deputados que participaram dessa audiência pública, levar esses questionamentos? Quais são os próximos passos? Olha, a gente primeiramente vai, na próxima semana, já vai ser lido o nosso requerimento de criação dessa comissão especial, conteremos a participação de vários variadores que queiram discutir essa questão do retorno gradual dos eventos sociais no Estado de Pernambuco. Então, iremos juntar toda a nossa pauta que foi discutida nessa audiência pública e apresentar um relatório em Recife sobre essas demandas e as dificuldades que nós estamos tendo, que os artistas locais estão tendo. Então, a gente pede um pouco de sensibilidade, pede pelo menos uma equiparação com vários restaurantes. O que eu volto a dizer, Laís, o que a gente tem que continuar fazendo é representar esse setor tão sofrido. A gente tem que ir atrás, a gente tem que discutir, a gente tem que pedir que o Estado apresente soluções para esse grupo que vem sofrendo há muito tempo. Perfeito, Anderson. A gente agradece a sua participação no Café Forró e Política e dizer que as portas da Rádio Cidade e os microfones estão sempre à disposição para que assuntos importantes como esse sejam também debatidos e que mais pessoas da população possam se informar e saber como ajudar uns aos outros. Eu só tenho que agradecer a vocês da Rádio Cidade, a Mário Cláudio, a você, Laís, por todo esse trabalho que vocês vêm realizando na comunicação no Agreste e que possamos juntos trazer boas notícias para esse grupo daqui para frente, boas notícias para esse grupo tão sofrido, que é o grupo de setor de eventos. Perfeitamente. Então é isso, Mário Flávio, volto com você. Nós conversamos com o vereador Anderson Correia para falar sobre o resultado da audiência pública que debateu sobre o setor de eventos e um socorro a esse setor aqui em Caruaru. Volto com você. E aí E aí Obrigado.